Galera, ó, seguinte, esse vídeo aqui é com bastante notícias, tem duas na verdade, tem duas só que daquele jeitinho, notícias boas, então já se prepara aí, segura na cadeira e vem com nós, já deixa um like e tamo junto. Ó, a Sony voltando atrás em relação àquela visão, àquele depoimento que ela havia dito que, cara, jogos Day One no meu serviço nunca vai ter. Aqui eu não apoio, porque jogos de lançamento direto no serviço são jogos ruins, são jogos que perdem muita qualidade, que tudo mais, todo mundo não gostou, né? Falando assim, ah, eu queria jogo Day One no serviço sim, eu acho que é interessante, a Sony, não, aqui no meu serviço não, isso daí é coisa lá do Game Pass, tá ligado? Foi o que a Sony disse, mas parece que ela mudou de opinião e vem aí, meet your maker direto no PS Plus de abril, plano essencial. Então é uma informação interessante, dá pra ver que a Sony realmente voltou atrás com aquela declaração e o título aí ficará disponível diretamente no plano essencial no dia de lançamento Day One e a própria Sony frisa isso daqui, ó, Day One Release Trailer, meet your maker. Eu até dei uma olhada aqui na gameplay dele, parece ser muito legal, bem interessantezinho assim, me lembra um pouco do Doom, jogo bonito, frenético, tá aí ó, primeira pessoa, pá. Mano, sei lá, eu particularmente achei essa notícia aqui bem boa, significa que a Sony está mudada sim, deve vir daqui pra frente mais jogos Day One, quem diria, hein? Ela que sempre era contra jogos Day One no serviço e que aqui no meu serviço não, isso daqui é coisa lá da concorrente, sei lá, tá aí, meet your maker chegando diretamente no plano essencial do mês de abril lá na PS Plus. O que vocês acham? Comenta aí embaixo e logo menos a Sony deve vir a público com a lista completa dos jogos e tudo, né, do mês de abril, passo aqui no canal, não precisa nem se preocupar, pra mim essa notícia aqui é maravilhosa. E vocês? Comenta aqui embaixo, vamos passar uma outra rapidona, cara, a PS5 tá com uma nova atualização, 7.01, foi liberado agora há pouco pra melhorar o sistema, tá ligado? Essa daqui veio, na verdade, pra corrigir alguns problemas que a 7.0 trouxe, por exemplo, o Discord, o Discord tava desconectando automaticamente, e agora essa versão 7.01, vem aí muito levinha, 1GB apenas, que faz essa correção aí do problema do Discord, lá no site da Sony mesmo, fala que eles corrigem o erro que fazia com que o bate-papo de voz do Discord se desconectasse automaticamente e é só isso, você já atualizou, beleza? Se não, fica a informação, liga o Play aí, bota pra atualizar e é nóis demais, fechou? Ó, eu vou ficando por aqui, gente, obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!